Boa noite. Boa noite. O senhor é? Sou especialista em artes marciais. Boxe e jiu-jitsu. E ving chan, que é um estilo de kung fu. Ving chan senhor? Você inventou uma muda? Ving chan, ving chan. Ving chan? Isso. Foi do Jack Chan? Não, do Bruce Lee. Qual é o teu peso? Como é que é o nome daqueles pesos? Leve. Peso leve? Isso. Tem abaixo de você alguma coisa? Tem pena, mosca... Porra, mosca é muito escroto, né? É muito escroto. Você é peso mosca, mas você é peso dengue. Mas vale a pena. Mas vale a pena. Vale a pena ter peso pequeno? É, porque tem menos luta pra fazer. Porque morre na primeira, né? Ih, cara de mal, me calou a boca do nada. Fez só um... É, porque a gente não tem encarada, então eu tô aproveitando aqui. Faz a carada comigo. Não existe encarada no jiu-jitsu, mole, a gente não faz isso. Mas existe no Lady Knight. Não, mas aí é tiro-lipa do nada. Sendo o senhor um mestre das artes marciais, me tira uma dúvida. Foi golpe? Foi. Você na aula mostra como se defender um ataque de faca. Mas e se te atacaram com uma colher? O que fazer? Não tem isso? Ah, a pessoa vem com uma faca. Mas e se for um xintor, uma colher, uma rosa? Olha, eu acho que pra defesa desse tipo de coisa, sempre é mesmo. Mas sai correndo assim... Mas não tem esse negócio de pessoa vem com a faca por cima? Eu sei fazer. Por exemplo, se você viesse, vem me atacar com uma faca. Americana. Outro golpe. Outro golpe. Outro golpe. Você pode ir até pra uma quimura. Você pode rodar minha mão pro outro lado e entrar numa quimura. Posso, mas eu giro junto que eu sou mais leve que você. Mas outro golpe. A pessoa vem com as duas mãos pra cima. Faz assim, ó. Eu morro teu saco. Aí não tem golpe teu, concorda? Me considero vencido. É. Outro golpe. Aqui, rodei teus ovos, chupei, cuspi, peguei no ar e te fiz um presente. E aí eu ganho qualquer luta. Quem geme e grue mais? Artista marcial ou ator pornô? Artista marcial. Como é que vocês fazem? Vou simular socos e você reage, tá? Tá. Um. Dois. MMA é só um cursinho técnico para enganar em várias lutas sem se especializar em nenhuma. Comente. Atualmente é. Querido, você vai apanhar amanhã às sete e meia. Faz parte. Tem quantos anos? Trinta e nove. Nossa, parece que tem mais. Sacanagem. Tem aquela pessoa que põe tijolo e faz... E ele faz tum? Sem tocar nele. Tijolo imaginário... Quebrou. Você se cagou, não cagou? Quebrou. Também. A gente percebeu aqui. Quando a briga de bêbado será reconhecida como arte marcial? Já é. O que não vale na luta do Vicky Chow que você inventou? Que a gente... O que não vale? É. Na verdade, vale tudo. É meio esquisito, assim, mas é muito... Vai xingar a mãe. Dedo no olho. Vai xingar a mãe, dedo no olho. Soprar o cu do cara. Pode, pode. Pode soprar o cu do cara? Pode, é complicado. É que isso vale a pena, né? Ganhar uma luta e enfiar a boca num cu de um lutador? Já... Olha... Existe uma história sobre isso, inclusive. História de cu de um lutador? Existe. Vamos ver. Fale. Final do campeonato carioca de 2017. Tô eu lutando... Amigo, verso básico. 2x7 com a Marcela em carioca. Tô eu lutando, não sei o quê. Eu só ouço minha irmã no fundo que tá filmando assim... Cheira a bunda do meu irmão. Isso aconteceu. Cheira a bunda do meu irmão? Exatamente. Já peidaram da tua cara? Já. Já peidaram da minha também? Eu fazia jiu-jitsu, uma menina sentou na minha cara e eu comi como um almoço. Eu não tinha comido nada. Engoliu um pão... Foi uma refeição inteira. Se a luta é livre, por que elas têm regras? Uma boa pergunta, eu não faço a menor ideia. Quais são as regras do jiu-jitsu, por exemplo? Não pode ganhar. Você não pode socar. Não existem golpes contundentes. Mas você pode quebrar o braço dele, aquele meteoro, o metonauro... Pode, pode, acontece. Uma vez eu lembro que ele tava com o braço... O braço dele já tinha pego o Uber, tava em casa já, comendo e ele tava... Inclusive é uma expressão. A gente fala que a gente leva os membros das pessoas pra casa depois do treino. Você é um pouco mal? Não, nem um pouco. Tem filhos? Não. É mal. Se vale tudo eu posso gritar, eu venci, eu venci e decidir a luta no carisma? Não. Mas por que vocês treinam de kimono se na rua ninguém tá de kimono? Ninguém vai de brigar na rua e fala, peraí um minutinho, aí põe o kimono dele. Já viu como é que o kimono se parece com um terno? Ou um casaco? Alguma coisa assim. Mas você só bate em engenheiro, executivo. Funciona. Só dá pra bater no inverno. Chegou no verão já era. E regata? Você não merece dar um tapa na cara desse filho da puta que você tá dando regata até hoje? Você usa regata? Ah, meu Deus, eles usam regata. Eles não lavam aquela porra, não lavam? Tem gente que não. Porque mesmo antes da pandemia, entrava lotador e eles colocavam a máscara. Então, você sabe que a galera vai, abre assim, coloca sua cara assim nos peitos da pessoa com o casaco... Nunca chupou? Sabe sacanagem, o cara tá batendo e você faz... Chupa o mamilão dele? Não, não. É meio estranho, não. Vai vir no cabelo... Tem atenção no mamilo, lutador? Você tem atenção no mamilo? Não. Nenhum? Nem. Você vai ficar chupando meia hora até o mamilo? Doutor, meu primo judoca foi testar o golpe mata leão em um leão na África e nunca mais voltou. Sabe me dizer o que pode ter acontecido? Comente. Ele fez errado. Olha só, durante a entrevista se quiser desistir, é só dar três tapinhas. E a pessoa já fingiu que não ouviu três tapinhas? Não, nunca. É obrigatório respeitar? Em teoria é, tem gente que não respeita. Quem, hein? Eu não posso falar nome de ciência. Ah, querido, você não dá, pelo amor, pelo amor de Deus. Um nome só de lutador? Não, não dá pra falar respeito assim. Onderson Silva? Onderson. Mas é no diminutivo. Onderson. Quer cortar o Codinho? Quando um lutador desiste, deve bater três vezes. O senhor bate para os outros com frequência ou batem mais pra você? Eita, é aquele negócio porque é um drama. Ou você bate ou você pode bater oralmente também. É boqueteiro! Mas agora, sério, quantas você bate por dia? Algumas. Todo dia? Todo dia. Até quando não tem treino. Impressionante. Não fica a cabeça do pau, não? O tatame? Não será que a mulher fica um pouco, não? Não. Porque fica esfregando o tatame direto, né? Não, às vezes a erosão corrói. Diminui, às vezes, três a cinco centímetros. Acho que não, acho que não. Já tentou dar um KO e deu o Q? Não. Numa luta greco-romana, vence quem dá o beijo grego primeiro, comente. Sim, isso é um fato. O senhor é bom de jab? Sou. E blow jab? Depende. Chave de ovos, comente. Acontece. Complicado. Já tomou uma chave de ovos? Já inverteram a ordem do teu saco? Já voltou com o saco direito no esquerdo? Já, já. Foi terrível. É mesmo, doutor? É, franceses. É normal, durante uma luta, ter uma ereção? Ou meu marido não está praticando luta com seus colegas de trabalho? Comente. Não, não é comum. Ter uma ereção? Nunca teve uma ereção? Sem querer, involuntário. Às vezes vocês não acordam e é xixi de manhã, quando vai ter uma ereção? É sim, mas eu acho que existe um mecanismo aí pra esse xixi acontecer, pra essa ereção acontecer quando ele está apertado. Não tem nenhum tratador que te dá tesão, doutor? Não. Uma sunguinha. Qual sunguinha é certa? Esfregando ali, sua irmã falando chupa o cu dele. Vamos ver. Qual sunguinha é certa? Uma sunguinha mais curtinha assim, mais cavadinha, anos 80. O senhor conhece o golpe com o cu do bambu? Quem vai mostrar agora? Mil reais sem mostrar o cu. Eu mostro por 10 reais, tá? A cabeçada no céu da boca pode levar a nocaute? Mas com todo respeito, doutor, como eu escapo de uma chave de pica? A gente não escapa, a gente vai em casa, 8 de outubro de 2022. Não tem como escapar de chave de pica? Não, não. Galera, amigão, aqui câmera, pode comer com o dedo. Tão importante quando saber bater é saber apanhar. Qual o jeito certo de levar um chute nos ovos? Com dor intensa. Aí você faz um algodão quando pega nos teus... Não. Não, né? Perde os ovos, mas não perde as dignidades, não é isso, doutor Zão? Nunca, nunca. É verdade que quem pratica muita luta fica com a chamada orelha de couve-flor, então me mostra sua berinjela para ver se o resultado é o mesmo. Aparentemente não são todas as orelhas que deformam. Eu tenho uma orelha pequenininha, tá vendo? Ai, gente, ele é cuja bainha. O que é que você faz? O que é que você faz? Tá achando minhas perguntas sem grace? E quando Chaves torce o braço do Kiko e dá uma chave de Chaves? E minha samambaia me chamou para a porrada. O senhor acha que o melhor a fazer é arregar? E quando vemos cachorros de uma dama praticando o shiuchitsu? Fofo, você gosta, né? Faz para mim, porque agora tudo é fofinho, tá? Eu vou fazer uma pergunta e você tem que fazer assim. Sou uma flor! É! Tá? Por favor, tá? Um lutador com equipamento de áudio antigo usa kimono? Usa kimono! Usa kimono! Usa kimono! Agora você vai fazer assim, ó. É! Lá na fazendinha! Pá! O lutador que gosta de MPB seria o Gilberto Jiu Jitsu? Sem dúvida. O lutador chinês que desce da boquinha da garrafa seria o Jekyll Chan? E o mais famoso atleta do boxe mundial que faz alegria de crianças do mundo inteiro é o Mickey Tyson? Nossa! Faz só um golfinho para mim. Pá! Esse é o foco. Esse não é o golfinho. É a foca. Falei errado. Um mestre das artes marciais que está sempre com a leitura em dia. Um Bruce Lee? Se um lutador luta pela dor, quais são suas dores, doutor? Costas, joelho, ombro, cotovelo. Sou uma idosa. Uma luta praticada por Jorge Benjor é um cara... ...tete-te-te-te... Uma dúvida. Lutador mineiro faz Wai Thai? Faz. E figuras enormes feitas em implantações por extraterrestres são artes marcianas? Você está bem agora ou taekwondo? Sempre taekwondo. Uma luta que ensina defesa pessoal e desenhos em estilo japonês é um crave mangá? Lutador alérgico sempre perde pra capoeira? E a modalidade mais generosa de lutas é o ajudô? Nossa Então vai, golpe, tô aqui O que você faria? Eu não posso falar nessa posição, o que você faria aqui? Nada, você não tá oferecendo perigo nenhum, você tá assim Eu tô com dois fuzis nos meus seios Atirei na tua cara já Mas o vidro tá protegendo aqui Os fuzis, porra, fuzis pegar carrubinado pra pegar acrilho Por que eu vou sair daqui, de trás do vidro, me protegendo? Senhor, eu tô falando com o meu soco hipotético, querido Meu Deus Tô na rua, tum, caminhando, vem atravessando, tum 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 E aí eu vou te atacar, tô com uma... Uma coca com gás aqui, ó Não, uma coca com gás não, eu tô com uma arma aqui Uma coca com gás Cacetete, cacetete Vem te atacar aqui, como é que você se defende? Vou entrar primeiro aí, antes do alcance E te dar um abraço, falar uma coisinha no seu ouvido Exatamente, depois de derrubar Depois de derrubar, me derrubou E os ovos já tão aqui na minha cara Perdendo minha respiração Esses bagos enormes teus Que dá pra ver aqui debaixo, que eu senti com o meu pé Prendeu minha respiração, como é que eu saio daqui? Não tem isso não, só fazer o golpe do cházinho Você vai querer sair? Isso que eu tô te falando, não quero O senhor gosta de dar vazare nas lutas? Sempre que possível Então pode vazare daqui, muito obrigada, senhor Boa noite Boa noite Boníssima noite, satá Boníssima? Tá com quanto? 70? Boníssima madrugada, senhora do leuau O senhor é? Eu sou hipnólogo Só? Mas não vai fazer um truque, tirar um pombo? Dá, dá Faça Não dá Mas dá pra fazer o quê? Já! Fecha os olhos Obrigado É isso Rápido, escolhe uma mão Aquela Ah! Eu também faço hipnose, senhor O senhor é hipnólogo, correto? Você imaginou que um dia ganharia a vida Exibindo e balançando o seu penduricale para os outros comentes? É, não Nunca pensei nisso Você usa aquelas, é, aquelas Não, eu uso a mão Os dedos mesmo Ah! Me diga que é de dois Me diga que é de sete mesmo, uma terça Você tá falando do quê? É, dos dedos Ah, não Isso aí é pra gente conversa Como ter certeza que o senhor está realmente hipnótizando mesmo Ou as pessoas estão fingindo que estão hipnótizadas Para o senhor não ficar chateado, não ficar boladão Não tem a pessoa que finge? Existem várias sintomatologias no corpo O coração pulsa mais forte no pescoço Os olhos tremem Ah, e dengue, né? É Aquela frio, falta de apetite É, mãos frias, por exemplo Mas aí, então, é ruim, né? Hipnótizei como você tá doente pra caralho Já hipnótizou o seu chefe pra ganhar um aumento? Dá pra fazer isso? Não, porque eu sou meu próprio chefe Não, não, não Já ganhou uma discussão apelando pra hipnose? É... Vamos discutir aqui Chega! Eu tô cansada e insatisfeita dessas coisas que você faz Chega! Não quero nunca... Desculpa Caralho, você conseguiu É É É É que eu não ouvi Fez a gaça agora Hipnose é um boa noite, Cinderela, com grife? Comente E o que me garante que você não hipnotizou as pessoas Para me recomendar o seu trabalho? Comente novamente, gente É, não tem como comprovar isso Ué, aí? Como é que faz? E aí? Aí eu que me foda Não tem como comprovar Fode aí É o famoso que fode aí Dorme, dorme Acorda Você é um mexicano Arriba, arriba! Nem precisava, você sabe Faz comigo, faz um negócio comigo aqui De hipnose É Ahn... Mas depois volta ao normal, né? Não, claro Porque eu não era assim Eu era modelo Fizeram a hipnose comigo Me escrotizaram e por isso eu tô... É, enfim É... Enfim No fundo é um pouquinho babaca É, tá legal Vai Observa a sua mão direita A gente teve um dia na sua vida Em que você colocou a mão Num balde de gelo E a mão ficou congelada Quando você tirou? Não, porque eu não sou idiota Eu vou colocar na mão de gelo pra ter Cheguei em casa Hum, gelo Não Já? Não, pega uma água No geladeiro, no freezer Água já peguei sim Não vou negar, não Você pode experimentar De alguma forma Tocar na sua mão direita E você não vai sentir incômodo E na mão esquerda Você vai sentir Experimenta Ai Doeu pra caralho É, é, deu errado Ah, tá bom É, foi Meia hora Ah, me fodi Hipnotizar o mundo inteiro Para ver o meu nariz menor É possível? Se você vira o seu nariz É possível O mundo inteiro vai continuar vendo a verdade Fraude Será uma fraude? Se dois hipnólogos Se hipnotizam ao mesmo tempo Eles ficam assim pra sempre? Comentes Não, não Isso passa, pô Quando alguém falou Você é tão incrível, tatá Você acreditou e durou pra sempre Meu amor, quem falou que eu sou incrível Foi uma pessoa chamada Obama Bilac Que é um cara que eu inventei E você não tem como dizer Que é uma pessoa que eu inventei Que na minha imaginação Não falou a verdade É, você tem razão Olha pra mim Mas é possível se auto-hipnotizar? Claro Toda hipnose é uma auto-hipnose Apenas com... Você está hipnotizado agora? Ah, estou Com esse cabelo repartido Eu falei, cara Ele não está normal não Isso aí está feito de coisa Você não faz uma hipnosezinha boa em mim? Um negócio aqui pra eu Sabe assim? É Uma hipnose boa, querido Não é possível Que você está na faculdade Para fazer um truque Um mítido truque Fecha seus olhos Olha Com os olhos fechados Olha pro topo da sua cabeça Entre sua testa Olha lá pra cima Olha lá pro alto Com as pálpebras fechadas Olha lá pra cima Cara, se você colocar a piroca na minha boca Eu vou ficar muito puta Sério Não, não vou ficar não Vai, continua Continua Vamos nessa Estou aqui pra isso Vai Olhando pra cima Olhando pra cima Com as pálpebras fechadas Tenta abrir os olhos Então É Pois é Que dia Tadinho Não vou fazer isso com você Você via a vida Você via a vida, menino Não fica bolado não Acontece Às vezes um médico Desenvolvido não Fala Esqueci Não sei fazer Chega na cirurgia e fala Não dá O motorista Esquece a dirigir O hipnólogo Vem aqui Não faz um truque Um Um mítido truque Pra fazer Os hipnólogos Sempre usam o truque De fazer alguém Comer cebola Achando que é maçã Tem como eu fazer O Brad Pitt E me comer Achando que é maçã Deixa eu falar com o Brad Pitt O que o senhor tem Contra a cebola Porque sempre o cara Quer transformar a cebola Numa maçã Não põe Num corça A cada própria É uma maçã Foda-se Porra Água em suco de laranja Por exemplo Isso aí é Jesus Meu amor Você não se compara Com Jesus não Tá Milagres existem Me diz um Eu continuo aqui Sentada Senhora Vindo tuas baboseiras Agora é uma pergunta Que acho que todo mundo Deve te fazer Que é mais importante Cara Eu posso Tipo Hipnotizar um sorvete Não Já hipnotizou uma pessoa Dizendo que ela era um helicóptero E ela saiu voando E nunca mais apareceu E o senhor poderia Me hipnotizar E apagar da minha memória O nude de Stênio Garcia A hipnose anal É a forma mais segura De conter a diarreia Não Mas eu te chuparia assim Meu Deus Você acabou de hipnotizar Você conseguiu Eu sabia Em jantar de hipnólogos Quem paga a conta É o garçom Fui corna pela décima vez Estou hipnotizado Sou apenas otária É otária Chamando uma otária De otária Já deu ruim E bateu uma hipnóia Pessoas largudas Podem praticar a hipnose O jardineiro é Jesus E as árvores São hipnoses E um profissional Que balança o pêndulo Estaria fazendo uma hipneca Um hipnotizador Que não usa desodorante Seria um hipnotizodor O senhor emite hipnota? O senhor se diz hipnólogo Mas até agora não hipnotizou Enfim A hipnocrisia Ela Um programa que há décadas Prende a atenção no brasileiro É uma praça hipnossa Dois hipnólogos Estão numa sala vazia Qual o filme? Não sei Também não sei Eu queria uma indicação sua Não é esse filme Você tem como hipnotizar Só uma parte da pessoa Tipo só um membro? Qual membro que você quer Que hipnotize? Minha piroca Sacanagem Não vai Qual o membro? Dependendo do estado Que a pessoa se encontra Você pode Estou no estado sólido Pressiona sua mão pra baixo Por favor Pressiona sua mão pra baixo Contra a mesa Agora você pode parar De fazer força Você vai perceber Cara, eu me caguei Sem querer Por causa do seu truco Agora Você vai levantar a mão E ver que sua mão Fica bastante pesada Pra sair da mesa Pode perguntar É, fica mais pesada mesmo Mas você tem como fazer Voltar normal? Eu vivo a minha vida Eu tô com 1,50m E o senhor hipnotiza O próprio pênis Pra que ele fique de pé Vamos fazer truque Vamos fazer truque Que era o maior truque Daqueles bons Pode fazer assim Assim também Tá? Não pega minha unha não, gente Tô muito escroto Não fiz, não fiz, gente Respeitei a pandemia Não saí de casa Quer fazer o descinto de novo? Quero Pode descar a mão O braço, por favor Observe que atrás Dessa sua mão Esse espaço que você não vê Tem um grande sonho Pra sua vida Talvez um que você Considere difícil De realizar E essa porta Que traz esse sonho É muito Muito fechada Você pode colocar um cadeado Imagina um sonho muito grande Imagina isso É pra deprimir, né? Essa da... É, é, é Vai destrancando E quando você abrir as suas mãos Perceberá Sozinha Que você é capaz De realizar o que deseja Experimenta isso Vai abrindo Sozinha Vai percebendo que é capaz O cara levou pra rede de TV Abre seus dedos Abre seus dedos Observe o centro O meio desses dedos aí Fica olhando pro centro deles Imagina Que existe um imã Atraindo seus dedos E quanto mais Esses dedos vão sendo atraídos Mais relaxados Seus olhos ficam Vá associando Essa aproximação Com seus olhos Vá aproximando 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 Isso Ótimo Muito bom Agora Você É a apresentadora Mais fantástica Desse planeta Inspire fundo E abra os olhos Cara, eu vou dar pro migo de jegue Eu sou o Luciano Gimenez Caralho Funcionou muito Isso aí Vou fazer agora um truque com você, tá? Tá bom Duas mãos pra frente Pra cima Pra frente Aprendeu a macarena Agora vamos pro truque Faz assim Agora Vai chegando Chegando, chegando Chegando, chegando Chegando E você fez uma vagina na TV Muito obrigada, doutor Boa noite Boa noite O senhor é? Zootecnista Significa? Zootecnista É aquele que produz Uma dúzia de ovos Mais barato que o vizinho Só mexe com ovo É Tem um amigo meu que produz Ele é um produtor De galinha caipira Só mexe com ovo Ovo do teu amigo Eu só como ovos O senhor é uma graça De barbosa Come ovo, come frango Malha Pum É isso? Entre outras coisas Entre outras coisas Na minha ficha Estava dizendo aqui Que o senhor adestra Animais peculiares Um porco Um guajacatirica Uma galinha do coisa Uma galinha do outro coisa Eu tenho Tenho tido bastante experiência Com ovelhas Como é que faz a ovelha? É Você quer da ovelha Fêmea ou do macho? E gostei Quero da ovelha Fêmea primeiro Você quer uma fêmea Mais jovem? A fêmea leonina Ou a fêmea Administradora de imóveis? Não Eu quero qualquer tipo Querido Você chegou aqui Falando que é especialista Em ovo Agora já amigo De duas ovelhas A ovelha Tum Ovelha Épero Pum Eu tenho uma ovelhinha lá Que é a pantera Que ela foi criada Na mamadeira A mãe não tinha leite Então o balido dela É diferente das outras Seria mais ou menos Mãe Uma introdução Eu achei que ele fosse Fazer uma ovelha perfeita Que faz Mãe Eu não sou especialista Em imitar ovelhas Lembra? Eu sou especialista Em treinar Se eu for dando um golpe Desse eu chego aqui A sua especialista Imitar a ovelha A outra ovelha O macho Deixa eu ver a diferença Vamos ver se realmente Funcionou aqui Dez minutos de papo E vai ver se ovelha Aí volta a minha pergunta Tem o macho jovem E tem o macho adulto Eu quero o macho jovem É Uma coisa interessante Sobre o macho Ih meu Deus do céu Sobre o macho Eita Daqui eu vou fumar Daqui eu me dá Me dá um McLunch Não um McLunch Pra eu poder Vou aguentar aqui O criador dos ovos O pessoal foi coletar Exame lá Hoje de manhã E o carneiro Correu atrás deles Como é que ele fez? A menina Eu só quero o barulho dele A menina ficou com medo dele Eu tô com medo do senhor Doideira Faz a ovelha pra mim senhor Eu tô despedindo Tem mais meia hora Olha Faz o ovelho jovem Faz o carneiro jovem Uma ovelha macho jovem Isso Eu não tenho nenhum desse lá Agora Ah mas eu não vou doutor Porra Senhor Eu só te peço Eu só imitar A gente pagou teu carro A gente lhe pagou tanta coisa O senhor me vem com uma camisa Poxa Uma gola V enorme Só faz uma ovelha jovem Senhor Eu só te peço isso Eu quero ir pra minha casa Criar uma família Tem dias que ela está Ah não Doutor Doutor Eu vou fazer uma bola imensa de cocô E passar no meu próprio rosto E me arrepender Eu preciso que o senhor faça Uma ovelha jovem Com sotaque Com sotaque brasileiro Ou com sotaque europeu Caralho Eu quero ver Com sotaque europeu Com sotaque europeu Isso Com sotaque europeu Eu já não sei fazer Doutor Eu vou pôr meus dois peitos Pra fora na tua cara Eu não nem comecei Com as perguntas Cara Você me enlouquece Ovelha brasileira macho jovem Tum Você tem um copinho d'água Porque Cara Eu vou parir um ovo Pelo meu cu Eu só quero Que o senhor me apresente Essa ovelha Ovelha Eu faço uma ovelha Como é que seria Se você Peraí Você quer a ovelha Parisse a ovelha Não Parisse o ovo Como é que você falou Agora parisse o ovo Se eu parisse uma ovelha pelo cu É Como é que seria Mais ou menos Agora eu quero que você O senhor Eu quero o senhor Parindo um Um elefante pelo cu E esse barulho Eu pari uma ovelha Pare um elefante Esse barulho Você tá enganada Esse barulho É o barulho O senhor não conhece meu cu Meu cu reage a ovelha De uma maneira que o senhor Quando reage Meu amor Posso rezar um pai nosso Por favor O senhor é adestrador De animais Correto Como é que você adesta uma pulga E como é que eu vou saber Se a pulga tá fazendo O que eu tô pedindo pra ela fazer Se não dá pra enxergar a pulga Eu treinei uma pulga Eu treinei uma pulga Isso é o que? Isso é Aquele É êxtase Não, sério mesmo A gente se daria bem Não se daria não? A gente já se deu bem Você estudou em que escola? Foi de I love Paraisópolis A gente se conheceu lá? Você já esqueceu Daqueles nossos momentos? Peraí Doutor Eu já tô Eu já tô Tava mais hora Que um monte de coisa Eu já chupei teu pau? Ah, peraí Peraí Já Caralho Lembrei de você Você é responsável Pelos bichos que vêm aqui na Globo? Ah, tem um macaco teu Que já me deu um tapa na cara Eu juro O difícil já deve estar Num cavalo Que ele caga e anda Tem como se licenaram Uma baleia nadar, golfinho? Uma vez treinei uma baleia Que tava morrendo afogada O senhor sabe ensinar Política pra gado? Nunca fiz Mas já fizeram, né? O senhor adestra vacas Mas sim, tá, 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 tá bom Mas pode adestrar uma prima minha? Quando vocês soltam Aquelas pombas da paz Elas vão pra onde? Isso não te preocupa? É, paz Ela foi pro inferno Pra onde é que ela foi essa pomba? Ultimamente a gente tem colocado Um Waze Pra cada uma delas Então elas voam cada um Pra aquele destino Que a gente colocar ali Vai certinho Quem te mandou aqui? Quem te mandou aqui? Estão vendo ele também? É a entidade? Não, você tá Existe, né? Uma arara pode aprender A dobrar a roupa Ou é somente capaz De manter as roupas penduradas em si? Somente capaz De manter as roupas Tô passando mal Gente, ele tá me fazendo mal Essa cara tava Rasgou toda a gengiva É, eu posso imitar um cachorro? Hoje em dia? Você pode fazer o que você quiser Você já acabou comigo aqui? Vai Eu tenho um cachorrinho Que ele late com som E sem som Então dependendo Uau, 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 uau No momento que você pede Mudo Ele Uau, uau, mudo Faz de novo ele sem som Sem som? É Eu vou colocar uma piroca na tua boca Vou fazer granizar isso aí Pra tu ver o que tu fez comigo hoje no programa E se eu gostar? E se eu gostar? Pode gostar, eu também amo Não sai de casa sem som As formigas lá de casa foram comer açúcar Mas era cocaína, doutor E agora elas estão vendendo meu açúcar Para comprar cocaína O que eu faço? O senhor tem filho? Tem A gente pode criar ele e devolver quando ele estiver pronto? O senhor adestraria uns cinco lobos guarais Pra eles entrarem aqui no meu bolso? Você deve ter muito mais do que isso aí? Não, no cu tá aí no bolso nem nada Bolso tem dois reais e cinco que eu não tá passando Deixa eu voltar pra casa E num avião em chamas estão Leão Selvagem e Roberto Justos E só temos um paraquedas Como colocar o paraquedas no leão? Mas afinal, doutor, me diga O que é melhor, criar o bicho solto? Sem cueca Eu sabia O senhor tá assistindo muito Tá muito soltinho demais O senhor tá se mexendo Eu tô acompanhando o movimento do seu pau O seu pau tá cedo Olha a entrevista Aí às vezes ele deita Aí você vai imitar o negócio Ele levanta A cobra enrola muito pra ensaiar E o senhor adesta Grilo, desculpa Já acalmou uma periquita só no gogó? Já deu pra mamar um pinto? Você vai me ajudar a mamar um pinto? E o senhor adestra lobos? Não? Então por que esses bagos tão grandes? Agora falando sério O senhor consegue adestrar uma pequena rolinha Para que ela vire uma grande rola? Tô tentando fazer isso com a minha A gente tem tempo Eu sei adestrar Põe pra fora Deixa eu ver Se eu abanar o rabinho Você me dá uma bola? Com certeza Jura? Vou amanar meu rabo aqui, tá? Minha mulher vai me matar Não, que tua mulher vai me matar? Eu vou te matar, porra Ó, banei meu rabinho Meu Deus do céu Abada o teu A minha religião não permite Nenhuma religião permite Porque nenhuma religião cogita Que alguém vai ter que abanar o rabo no programa O senhor pega em pata de camelo Onde eu usar calças menos apertadas Bota numa jaula um leão Uma leoa Um cavalo Uma égua Um sapo Uma perereca Eu e Cauã Raymond Como garantir que ninguém vai comer ninguém? É impossível Doutor, eu tenho um problema recorrente Do cabeçote da tartaruga pra fora do casco Comer menos fibra resolve? E me da tartaruga? Gostei Ovelha, vai Parindo Ah, não! Doutor Elas ficam comendo o dia todo Tá bom Então, carneiro Ele também come o dia todo Tá bom Um touro O touro come muito, né? O peixe piranha Aí já tô aqui com o normal Aí já sou eu da 3x4 No passaporte Vaca Eu não vim preparado pra isso, né? Ah, não tô só vim preparado pra nada Preparado pra me fuder só Quando você... Quando você... Vou vim preparado assim Vou sacanear aquela puta, vai Gostou o saco? Ó Gostou o saco da entrevista? É a pulga Tu pegou só o dedo e fez assim, ó Na bolinha Na pelezinha do saco Pra gente ver Tô tá me dando saudade do Fiuk Papai, eu, Portugal Tenho o mesmo gentil do senhor, cara Que dia é hoje, gente? Eu quero aguardar esse dia Todo dia Desse mesmo ano Do ano que vem Eu vou ficar em casa Limita uma lesma Eu treinei uma lesma O senhor se incomoda se eu continuar uma história e eu vou indo? E aí eu dizia pra ela Fica Ela ficava ali um tempão Deu certo Muito obrigada Tchau. 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 Obrigado.